A DI 6309 do STF, ou seja, a ação que pede a inconstitucionalidade da regra da idade mínima para a aposentadoria especial. Ontem eu estive aqui com vocês e falei para vocês que esse julgamento era muito importante e pedi para que vocês acompanhassem. Pois bem, eu estou acompanhando daqui e saiu uma novidade não muito boa. O que aconteceu foi o seguinte, um ministro pediu destaque. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o julgamento vai ter que recomeçar desde o início. Só que agora, dessa vez, de uma forma física, ou seja, no plenário físico do STF. Até que é bom, porque agora a gente vai transmitir. Então eu quero te convidar, se inscreva no nosso canal e participe. A gente vai transmitir ao vivo e vamos dando para vocês todas as posições, explicando tudo o que aconteceu. Fica com a gente, se inscreva. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.